E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como apagar todo o histórico do Google. Então eu vou ensinar para vocês aqui no celular e eu vou ensinar para vocês também no computador, que é no histórico do Google Chrome no computador. Então aqui a gente vai usar o Google Chrome aplicativo, né? Basicamente os procedimentos eles são bem similares. Então você vai ver que é bem parecido mesmo, tanto no celular quanto no computador. Então eu vou mostrar primeiro aqui no celular mesmo, para vocês verem como que funciona. Você vai entrar no Google Chrome, tá? Não é direto no aplicativo do Google, é no navegador Chrome mesmo. Ele vai te dar essa interface aqui, para a gente acessar a parte de histórico e etc. Você vai precisar clicar aqui nos três pontinhos. Em seguida ele abre esse menuzinho suspenso aqui, esse quadradinho lateral, onde a gente vai ter aqui a terceira opção, sendo histórico, tá? A gente vai acessar essa terceira opção e ele vai redirecionar a gente para outra página, onde a gente vai acessar o histórico. Aí aqui tem a data do histórico, esse aqui é o meu atual histórico. E a gente vai clicar no botão que está ali em cima, tá? Se eu arrastar para baixo eu vou ter acesso a todo o meu histórico. Eu posso, é claro, vir na lateral e apagar alguma opção, mas como a gente quer apagar todo o histórico, você vai clicar aqui nessa opção, remover dados de navegação. Agora a gente está aqui na parte de remoção de histórico, limpar histórico, etc. Aqui em cima a gente vai ter duas categorias, básico, que é uma limpeza básica e a outra que é uma limpeza avançada. Aqui você vai selecionar o período que você quer fazer limpeza, tem última hora, sete dias, todo o histórico. É selecionando aqui todo o período. Então eu clicaria, por exemplo, aqui em todo o período, que agora está aqui certinho. E eu vou marcar todas essas opções se eu quiser. É claro que você pode apagar só o histórico. Se você quiser manter os cookies e as suas imagens que são cachê, você pode manter também. Se você quiser apagar tudo, você vai marcar as três caixinhas, caso você queira se manter na limpeza básica. Se não, se você quiser uma coisa mais avançada, por exemplo, eu quero apagar todo o meu histórico, mas eu quero manter as minhas senhas. Você vai clicar ali em avançado, porque aí é uma limpeza um pouquinho mais avançada. E aqui a gente vai ter histórico de navegação. Exatamente, a gente pode marcar só essa caixa de novo. Ou você pode marcar, por exemplo, cookies e dados, imagens e cachê, senhas. Se você não quiser apagar, você não marca. Preenchimento automático também, que normalmente é um cartão de crédito, ou aquele login do Facebook. Você pode deixar desmarcado. E configurações do site também. Então, caso você queira limpar tudo, você marca todas as opções e clica aqui em remover dados. Então, esse processo você vai fazer manualmente. Marca a opção que você quer excluir, se é só o histórico. Marca o seu histórico e clica em remover. É bem simples. Agora eu vou mostrar para vocês no computador. Agora aqui no computador, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o navegador Google Chrome no seu computador. Beleza, navegador do zero. Você vai clicar aqui na lateral, nos três pontinhos. Em seguida, coloca o mouse em cima de histórico. E clica aqui em histórico. Clicou, ele vai te redirecionar para a página onde tem o seu histórico detalhado, que são as suas últimas pesquisas. E você vai clicar aqui na lateral esquerda, a opção remover dados de navegação. Clicou, ele vai te dar aqui, basicamente, a mesma interface que você tem no celular, que é entre básico e avançado. E você vai marcar as opções que você quer apagar. Se você quer apagar todas, você marca todas. E clica aqui em remover dados. Se você quer fazer uma limpeza só básica, só do histórico de navegação, você clica só no histórico e remover dados. Então, as duas opções são bem simples. Então, quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho, para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!